Afinal, quem é Maria Tavares? A cantora vem chamando atenção ultimamente por suas interpretações e já assumam milhares de seguidores nas redes sociais e milhões de visualizações em seus vídeos Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Vocês estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez vou falar pra vocês que é Maria Tavares Ela que vem viralizando muito das redes sociais ultimamente Mas antes de me ajudar o conteúdo, eu gostaria de deixar um recadinho aqui pra você Você já pensou em ganhar 5 mil reais com apenas 50 centavos? Se sim, o perfil Emerson Easley está com uma campanha de 50 centavos para 5 mil Pra isso é muito simples Aqui na descrição, você vai achar este link aqui Nesse link você clica, você vai ser direcionado pra esta pasta Chegando nesta pasta, você pode escolher quantas cotas você quiser E aqui você clica em Reservar Aqui você coloca o seu nome completo, o número de telefone Repete o seu número de telefone Clica aqui no Li e Concordo E clica em Reservar Será gerado um código onde você vai pagar E você vai estar concorrendo aos 5 mil reais Lembrando a todos que o link da nossa ação digital está aqui na descrição E com apenas 50 centavos, você pode ganhar 5 mil reais Como falei pra vocês anteriormente, dessa vez vamos falar da cantora Marília Tavares Ela que vem chamando atenção ultimamente por suas interpretações Inclusive tem vídeo da cantora batendo milhões de visualizações Para vocês terem noção do sucesso que Marília vem fazendo ultimamente Em algumas plataformas digitais, os seus vídeos já batem cerca de 4 ou 5 milhões de visualizações Apenas um vídeo Lá no seu PV oficial no Instagram A cantora já suma mais de 600 mil seguidores No momento em que eu estou fazendo este vídeo Marília Tavares Araújo Póbulamente conhecida como Marília Tavares Nasceu na cidade de Caracaraí, em Roraima Ela começou a se envolver na música com apenas 4 a 5 anos de idade Cantando na igreja Inclusive recentemente a cantora foi em podcast E acabou falando como tudo iniciou O que te levou a se veredar pelo mundo da música? A música te achou? Você que achou a música? Como é que foi essa história? Então, eu tinha uma tia que trabalhava lá em casa E aí essa tia frequentava a igreja, frequenta até hoje Aí ela me levava pra casa dela, minha mãe como viajava com o meu padrasta Aí ela sempre me levava pra dormir lá com ela Senão eu ia no dia de semana, final de semana E aí ela me levou um dia e ela tinha uma vizinha que cantava na igreja O pessoal que canta na igreja canta bem Canta mesmo A igreja é exigente ali Demais Eu vivia na casa da vizinha Aí certo dia o marido da vizinha chegou lá pra minha tia e falou Quem que canta assim na família dessa menina? E minha tia não sabia responder Aí me levou pra igreja Foi essa minha tia Simone, minha tia Simone e a tia Célia Que descobriram mais ou menos assim Seu talento? O talento Mas você chegou a cantar na igreja? Cheguei, Assembleia de Deus É mesmo? Caramba E aí, como é que era? Era meio assim, tem aqueles treinamentos, aquele negócio rígido? Até que não É bem lá em cima É até que não Mas na igreja eu fazia tudo Eu cantava, eu dançava, eu fazia tudo que tinha lá pra fazer Eu tava lá, enfurnada lá E tu toca algum instrumento também ou não é muito a sua praia? Bom, até comecei a fazer uma aula de violão Mas não foi minha praia não Então não Não, né? Eu toco um pouco só o ukulele Bem pouquinho, bem pouquinho Muitas pessoas acham que Marília, por sua voz Ela tem cerca de 20, 21 anos de idade Mas não, Marília tem apenas 17 anos de idade E sem sombra de dúvidas Estamos diante de uma grande revelação da música nacional Quando criança, Marília participou de diversos concursos de música E como já era de se esperar Ela sempre ficava nas primeiras colocações Sua vida começou a mudar Quando a mesma tinha 13 anos de idade Participando do The Voice Kids Programa realizado pela Rede Globo Na época ela não foi campeã Mas pôde mostrar o seu talento para todo o cenário nacional Após participação no The Voice Kids Ela começou a fazer shows em sua região E postar vídeos na internet Não demorou muito E ela começou a viralizar por suas interpretações No momento que eu estou fazendo esse vídeo Como eu falei para vocês Marília já soma 600 mil seguidores Mas de agora em diante Com certeza esse número pode aumentar muito mais ainda O que poucas pessoas sabem É que Marília Ela hoje é empresariada pela MP Produções E Pablo do Arrocha Marília Marília Apenas 17 anos Muito talento É a nossa aposta Minha de Pablo Vocês vão ouvir falar muito ainda Seja bem-vinda Como é que você me chama? Titio É meu titio, gente É minha sobrinha Cadê sua avó? Vem minha avó Vem minha avó Vem minha avó Obrigadão mesmo Aí eu fico do filme Não, é primo Primo É primo Sucesso, querida Bora registrar Pois é Inclusive recentemente A cantora subiu no palco No 10 horas de Arrocha Para cantar com Pablo Vou cantar com uma estrela Que vocês vão ver Falar nela daqui a uns Daqui a um tempinho No Brasil inteiro Eu estou falando E gostaria que vocês recebessem ela Com muito carinho Uma menina muito talentosa Muito educada E acima de tudo Humildade E tem uma voz Maravilhosa Já já Ela está no cenário musical Brasileiro Eu estou falando de Marília Vem aqui Marília Vem cantar comigo Minha filha Oi Gente, gostaria que vocês recebessem ela Com muito carinho Porque Hoje vai ser um dia Que vocês vão lembrar dela Quando vocês vêem ela No Nacional Minha querida Marília Gente, salve para você Marília Que vai cantar uma música Comigo de uma forma diferente Que é a Mega Sena Vamos cantar Marília? Vamos Pois é Deixe aqui embaixo nos comentários De onde você é E se aí já está tocando As músicas de Marília Tavares E lembrando a todos Que o link da nossa ação digital Está aqui na descrição E com a pessoa que você dá Você pode ganhar 5 mil reais wastir D amigitados E a pessoa que você dá Agora está aqui E com a pessoa que você dá E com a pessoa que você dá D amiguita Eu estou falando e o que você já consegue Que eu dá Para você Para você Obrigado.